A Avenida Paulista é o coração financeiro e comercial da cidade de São Paulo. Passam por aqui diariamente milhares de profissionais das mais diversas áreas. Nós vamos tentar descobrir se alguém tem uma profissão que possa ser perigosa para o casamento. Qual é a sua profissão? Sou engenheiro ambiental, sou corretor de imóveis. Eu sou auxiliar de desenvolvimento de relacionamento com clientes e qualidade. Sou segurança e sou motoboy. Você concorda que são duas profissões de risco? Duas de risco, mas precisa né? Às vezes você está em uma profissão e o dinheiro, o salário não é lá, essas coisas tem que fazer alguma coisa para complementar. Em algum momento a sua profissão influenciou no seu relacionamento? Em termos de preocupação ou nessa coisa de você ter que ficar muito tempo longe por causa de alguma obra? Em algum momento atrapalhou o relacionamento? Não chegou a atrapalhar, mas teve uma certa distância, né? Que eu tive que ficar um tempo afastado no norte do país e acabou que ficou um pouco distante da namorada, sim. Não tanto, mas como em todas as profissões, né? Sempre pode haver, nem que seja um percentual pequeno de risco, mas pode ter, devido a você não sabe com que tipo de pessoa você pode estar fazendo uma transação. Então a gente pode sempre correr, né? Não atrapalhar não, porque minha esposa é monte de cabeça, ela sabe do que eu faço, mas assim, tem que ter um foco. Se você não tiver um foco daquilo que você está, um objetivo, você não vai conseguir. Que profissões vocês consideram perigosas para um casamento ou um relacionamento amoroso? Eu acredito que uma profissão voltada na área militar, assim, é bem perigosa. Advogado na área criminalista, né? Delegados também, é, entre outras, né? Ah, não sei, não tem nenhuma fixa não, depende muito da pessoa. Se a pessoa não gostar da outra e achar que vale a pena se aventurar com outra pessoa, acho que não... A profissão não faz diferença não. Olha, eu vou ser bem sincera, eu acho que se tiver caráter, confiança e respeito numa relação, acho que nada vai atrapalhar. Eu acho que a profissão não impede isso.